Uma moça bonita Uma moça pintada E sentindo certeiro Deixou os meus dedos Me assustou Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como todos os animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como todos os animais Eu olhava a vagabundo De cachorro vadio Olhava a pintada Ela estava no seio Quero ver um vagabundo Uma moça pintada Se amando na praça Se amando na praça Com os animais Eu olhava a vagabundo De cachorro vadio Olhava a pintada Ela estava no seio Foi mistério e segredo Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como todos os animais Foi mistério e segredo Foi mistério e segredo E muito mais Se divino o brinquedo E muito mais Se amar como todos os animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo